Uruguai tem uma presença histórica na Expo Inter com mais de 20 anos e a razão de estar aqui na Expo Inter é para fazer negócio, para mostrar o Uruguai e também para agradecer tudo que o Brasil e o Rio Grande especialmente também dá para toda a gente do Uruguai. O Rio Grande do Sul é um dos principais parceiros da importação do Uruguai. O Uruguai é considerado um país de agronegócio. Os principais produtos exportáveis do Uruguai são os cereais, a carne. O Uruguai, nossa denominação é um país agrointeligente porque é um dos primeiros países da América que mexeram na trazabilidade da carne. Você sabe que você senta num restaurante, está comendo a carne, mas você sabe que a carne, de onde é? De ela que vem. Qual foi o campo que ela teve, no matadeiro que ela foi, até a sua mesa. O Uruguai também é um país de oportunidade, não? É segunda residência, as principais inversões no Uruguai é o capital brasileiro. São uma ideia de tratar de mexer tudo, o turismo, os vinhos, o artesanato, o couro, o lá, alimentos. Uma amostra que a gente sempre se sente bem e sempre é bem recebido aqui. A homenagem, logicamente, é muito boa para o Uruguai. Mas a homenagem que o povo brasileiro que tem no Uruguai é de muitos anos. Nós aqui estamos e sempre sentimos como a nossa casa, que a gente trata muito bem. E mais o gaúcho que tem muita, é muito parecido com o uruguaio, não? É, estar aqui eu sempre digo o mesmo, estar aqui é como estar na minha casa.